Sobre a estação das folhas que caem, do marrom, do amarelo queimado, sobre o frio não tão intenso e a paisagem seca. Encontrei a natureza se renovando galho por galho, época de colheita das frutas, do plantio e das ações. A gente tem tudo o que precisa para se fazer outro quando chega o outono. Legenda Adriana Zanotto